Nanda Torres! Adoro, porque promove encontros ilusitados com gente da melhor qualidade. Luiz Melodia! Gente, eu fiz um filme com Melodia e ele queria fugir. Era Melodia! Salve, Nando Rei! Tão feliz de estar aqui, Serginho. Eu sei. Você não acredita. Eu acredito, acredito em você. Subiu o bondinho na chuva com a Ivete, ela segurou a minha mão. Eu sou aquelas que quando cantam com acompanhamento, cantam mal. A capela, ela canta melhor. Então, a capela. É o Vapor Barato? É. Mas aí eu quero fazer uma... Então, pera aí, dá o microfone pra ela. Não tô lembrando nem o início da coisa. Ah! Manda aí. Sim. Sim, eu estou tão cansada. Manda aí, gente. Mas não pra dizer... Sim, eu estou tão cansada. Mas não pra dizer... Tô pegando. Que eu estou indo embora. É isso? Vou descendo. Tô arrasando. Por todas as ruas. E vou pegar... Aquele velho navio. Ai, é, honey, baby. Tchau, 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 tchau. Obrigado.